Ponte Preta Ponte Preta Ponte Preta Ponte Preta Ponte preta Cantar de esbraldado Preto e branco é a sua cor Ponte preta vai pro campo Pra mostrar o seu valor Ponte preta, lindo amante Ponte preta, emoção Ponte preta, gigante Raça de campeão Seu estádio é o majestoso Seu nome, uma glória Ponte preta, sempre, sempre Na derrota e na vitória Ponte preta Ponte preta Orgulhos de nossa terra Ponte preta de paz Ponte preta de guerra Ponte preta de guerra